Olá pessoal, estamos de volta em mais um vídeo aqui pelo portal Alagoas Cultural hoje direto de Arapiraca com a família junina Renascer do Sertão hoje com certeza vai ser uma noite muito especial para essa junina um evento maravilhoso e com certeza vocês vão acompanhar tudinho aqui pelo portal Alagoas Cultural mas antes vamos fazer o que sempre fazemos aqui no portal deixando like, se inscrevendo, compartilhando, mas compartilhando muito nossos vídeos para que mais pessoas alcancem os nossos vídeos e consiga a informação chegar a mais pessoas e também ativar o sininho das notificações é muito importante porque aí você fica por dentro toda vez que o portal Alagoas Cultural colocar um vídeo novo aqui no canal pessoal, fica com a gente porque a noite está mais que especial com a família junina Renascer do Sertão um evento que com certeza vai abrilhantar a noite de Arapiraca hoje estamos junto com eles, junina Renascer do Sertão então vem com a gente e acompanha tudinho que vai acontecer nesse evento maravilhoso vem com a gente Aê Mãe África Seus filhos vieram de longe Aê Mãe África Aê Mãe África Aê Mãe África Aê Mãe África Todo guerreiro no seu terreiro sabe sua lei E vai coroar o negro rei E vai coroar o negro rei Prende a tristeza, o negro rei Vai sofrer, mas bateu o chão E flau o tesouro, filho de rei Prende a tristeza, meu herenho Sei que essa noite vai sofrer Mas guarda esse chão E flau o tesouro, ó filhos de rei Quem não sabe como será o seu amanhã Qualquer rencanço é o descanso Pro amor de Naná Ela encheu de amor o meu coração Não é que o louco, não é que o louco Por todo salão, majestade Hoje vou, vou te ouroar Tão bela e louco, não é que o louco Tão bela e louco, não é que o louco Tão bela e louco, não é que o louco Vem ver o arraia pegando fogo, todo mundo fica louco só pra ver ela girar. Vem ver o arraia pegando fogo, todo mundo fica louco só pra ver ela girar. Vem ver o arraia pegando fogo, todo mundo fica louco só pra ver ela girar. Vem ver o arraia pegando fogo, todo mundo fica louco só pra ver ela girar. Vem ver o arraia pegando fogo, todo mundo fica louco só pra ver ela girar. Vem ver o arraia pegando fogo, todo mundo fica louco só pra ver ela girar. E como a minha amiga mesmo falou, a gente tá aqui por uma brincadeira, por uma coisa que a gente ama, que é o São João. Então, como ela mesmo disse, se eu ou ela acaba ganhando a coroa, vamos representar nossa quadrilha e dançar nosso São João do mesmo jeito. Isso, com certeza, a gente vai ver. E vocês que estão aí ligadinho na tela do portal Alagoas Cultural, vai acompanhar junto com a gente. Salve, Anny. Fala pra gente, São João 2023, você ganhando como rainha. Com certeza vai dar o seu máximo por essa família, né? Eu vou dar o meu melhor, sempre com humildade, em primeiro lugar. Em segundo, vai ser muitas produções, né? Então, vou me dedicar o máximo pra que eu venha ser bem representada pela Junina. E você, Diana? Recebendo a coroa, com certeza vai fazer o possível e o impossível pra abrilhantar, vamos dizer assim, cada apresentação da Junina Renascer do Sertão. Sim, sim. Vamos dar o nosso melhor, né? Independente. Pra que o melhor seja pra nossa Junina, o melhor seja pra gente, pra gente levar aí isso na memória, que a gente um dia participou. Um dia a gente teve esse momento maravilhoso. Então, é muita responsa, o nervosismo, mas é isso. Salve, Anny, agora deixa o teu recado pra quem tá nos assistindo. E também convida ao mesmo tempo, né? Pra quem tá nos assistindo, acompanhar a Junina Renascer do Sertão, no São João, 2023. Eu quero deixar um recadinho pra vocês, assim, que independente da sexualidade, independente de ser homem, transexual, gay, todos nós merecemos estar no mesmo espaço. Eu agradeço muito a Junina por me dar essa oportunidade de estar aqui. E eu quero que vocês fiquem ligadinhos, porque a Renascer, o tema da Renascer desse ano, vem fantástico. Fiquem todos ligadinhos. E você, Diana, deixa o teu recadinho agora pra quem tá nos assistindo nesse momento. Meus amores, só digo uma coisa, não percam mais o São João. Vocês não sabem a delícia que é estar dançando, viajando, principalmente com a equipe maravilhosa, que são o nosso grupo de quadrilha. Então, sem mais bobeiras, sem mais gelongas, vem pra cá, vem a ser Renascer do Sertão, 2023. Com o convite desse, vem ser Renascer do Sertão. E a gente vai encerrando o bate-papo com elas duas aqui, que com certeza daqui a pouquinho vai tá dando um show aqui no concurso pra eleger a rainha dessa Junina maravilhosa, que é a Junina Renascer do Sertão. Mas a gente volta já com mais o bate-papo, tá certo? Fica ligadinho na tela do portal Alagoas Cultural. Aos Renascer do Sertão! A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, que evento maravilhoso Que evento show Que a Junina Renascer Está realizando Um ensaio show Escolha de noivo Rei, rainha Um evento top Que com certeza Vai ficar na história Aqui de Arapiraca Junina Renascer do Sertão Também dando seu pontapé inicial Para o São João 2023 E fica com a gente Continua com o Portal Alagoas Cultural Que a gente vai estar trazendo Mais informações Tudinho para vocês Aqui Direto de Arapiraca Nesse evento maravilhoso Vem com a gente E fica ligadinho No Portal Alagoas Cultural Vem com a gente Pensa tudo o que eu venho Pensa em ti Pensa na casa de mim Pensa no meu Pensa nos filhos Pensa em ti 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 E aí E aí E aí E aí E aí Que lindo! Parabéns por esse! Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegar de seu sentido E um pouco de queiro Como um doce com caramelo Necessitando um amor sincero Chegar de seu sentido E um pouco de queiro Que doce com caramelo Que doce com caramelo E um pouco de queiro Que doce com caramelo E um pouco de queiro E o queiro eu conheço Os caminhos que me levam Para os seus braços Da glória que sou em cima A carência que a felicidade Mantenho seu sorriso Ilumino minha vida em meus espaços E chega-me de zero no sorriso, me deixe nunca mais E no meu coração, não sei que vivo e nunca dá-te Não é apaixonar-me E chega-te, sentindo-me a boca, eu te quero Como não sei com o que você está Não é apaixonar-me Não é apaixonar-me E eu ven que o coraçãozou, me deixe nunca mais E quem dá-te, sentindo-me a boca, eu te quero Como não sei com o que você está Não é apaixonar-me Não é apaixonar-me E já vem-te, sentindo-me a boca, eu te quero Ehes challengeásou, me deixe nunca mais E eu ven que vocês está É o valor que você está Quem me dizia que você viria sem dizer que vinha Porque ninguém traz para apaixonar-se Olá pessoal que assiste o Portal Lagoço Cultural Estamos de volta agora com Yasmin e Eric Dois brincantes aqui da quadrilha junina Renascer do Sertão Que vai falar um pouquinho da experiência de dançar nessa família maravilhosa E as expectativas para o São João 2023 Esse ano o São João promete Ano passado foi só para brincar Mas esse ano vem competições por aí Começo com o Eric Como é que está o coração preparado para enfrentar 2023 Vem concurso por aí Meu coração está bastante acelerado para esse ano É meu primeiro ano como quadrilheiro Eu sou novato na Renascer Então vai ser meu primeiro ano dançando Eu estou muito ansioso para o São João Eu estou muito, bastante ansioso mesmo A animação a mil Estou bastante nervoso para hoje Eu espero bastante coisas boas para o São João Bastante animação, bastante sorriso Lágrimas de felicidade E é isso Coisa boa Isso já faz um bom quadrilheiro Com esse sentimento chegando para o São João Primeiro ano Então com certeza você vai dar o seu máximo dentro do Arraiá Para que a Renascer saia cada vez mais com um espetáculo magnífico É, eu quero que as pessoas sintam a minha emoção através de eu dançando Entendeu? Eu dançando eu quero que as pessoas sintam a emoção Chore vendo eu dançando Chore da alegria Mesmo que não seja da alegria só de tristeza Tipo eu quero ver que as pessoas sintam a emoção Ao cantar a música quando está dançando Enfim, eu quero que as pessoas sintam, sabe? Quero isso É a vibração do São João Que com certeza vai estar de volta de fato em 2023 Yasmin E agora, assim como o Eric Como é que está o teu coração? Como é que está essa preparação? É o teu primeiro ano também? É, boa noite É o meu primeiro ano também E o meu coração está pulsante de felicidade E muita ansiedade também, né? Porque hoje é o nosso primeiro ensaio show Mas as competições que vão vir A gente vai dar o nosso melhor E eu tenho certeza que esse ano é o nosso ano Com certeza Junina Renascente Sertão é mais uma representante de Arapiraca No concurso alagoano de quadrilha junina da primeira divisão Vem muita pedreira por aí Mas a Renascente com certeza já vem pronta, preparada para isso, né? Com certeza A gente já está se preparando Já está dando os nossos melhores no ensaio Hoje vocês vão poder ver um pouquinho, né? Do nosso trabalho, da nossa dança E como o Eric disse A gente quer que vocês sintam a emoção junto com a gente E que bom que o público com certeza vai sentir essa emoção Da Junina Renascente do Sertão Vai passar nos tablados Agora convida quem está nos assistindo Para 2023 assistir Renascente do Sertão A gente espera que todos vocês que estejam vendo a nossa mensagem Vendo os nossos vídeos, vendo a gente dançar Venham acompanhar a gente nesse 2023 Porque vai ser um ano de muita novidade E a gente tem certeza que vocês vão gostar muito Se emocionar com a gente E sentir um pouquinho do que é participar de uma quadrilha, né? Sentir um pouquinho do que é esse momento de felicidade para a gente Coisa boa, Eric E agora deixa o teu recadinho para quem está nos assistindo O meu recado é que vocês se entregue de coração ao ver a gente dançando Quando ver uma quadrilha dançando Porque é muito trabalho É muito trabalho que dá É cada esforço A cada suor Se entregue Bate palma E é isso E eu convido vocês que sigam a gente no Instagram JuninaRenascer.al Para acompanhar mais a nossa padrilha de perto Um beijo para todos vocês E eu espero todos vocês assistindo a gente, tá bom? É isso aí, pessoal Yasmin e Eric Brincantes de Aquadrilha Junina Renascer do Sertão Que com certeza vai estar trazendo para vocês Um belíssimo espetáculo para o São João 2023 Fica coladinho que o Portal Alagoas Cultural Volta já já Boa noite, pessoal Boa noite Eu não vim com um look composto para esse dia Mas eu espero que eu consiga emocionar vocês Com o amor que eu sinto pelo São João Eu sou Eu sou poesia e rima Sou de ensolarado Sou o beijo molhado Eu sou a tua companhia Sou brisa e calmaria Sou sol e ventania Eu sou a própria tempestade Sou resistência E hoje, nesse dia Eu sou a minha melhor versão Eu sou a minha mefora Com o amor que eu disse Eu sou o pecado Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pessoal E aí E aí E aí E aí Eu realmente quero agradecer. E aí 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 emocionante. Eu não vou poder falar muito, porque acabo soltando alguns spoilers. O tema todo mundo já sabe, né? Que é mastruz, Eva de Santa Maria. E eu só faço uma pergunta. Quem nunca aqui tomou um mastruzinho com leite? Quem não gosta de ouvir? Gente, eu vou parar, porque senão eu vou acabar soltando algumas coisas aqui. Então aguarde que o espetáculo tá lindo, maravilhoso, contagiante. E os próprios componentes estão ansiosos pra se apresentar, né? Estão muito emocionados. Então imagina a expectativa do público como está, pra saber como nós iremos abordar esse tema tão comum, tão inesperado que foi, que a Renascer tá trazendo este ano. Então aproveita o momento. Pessoal, vamos deixar na curiosidade pra você assistir Renascer. E agora Eduardo vai convidar você pra junto com a Renascer em 2023 além de prestigiar esse belo espetáculo que ele deixou no ar também conhecer o trabalho lindo que Renascer vem fazendo ao longo de Grande São João. Então, convido a todos a participar de forma direta ou indiretamente da nossa quadrilha, né? Então, como eu falei antecipadamente, é uma luta constante de todos os anos. E este ano não está sendo diferente. Como o projeto tá maior, o desafio também é maior. Então a gente conta com parcerias, né? Inclusive, estamos abertos aí pra parcerias como microempresários, empreendedores que queiram patrocinar, que queiram nos ajudar porque fazer cultura tá cada vez mais difícil e a gente tá realmente botando a cara no sol e precisamos da ajuda de todos vocês. Assim também como quem quiser participar dentro da quadrilha será muito bem-vindo. Estamos ainda com algumas vagas masculinas e femininas pra dançar ou pra participar da produção ou pra estar dentro do projeto. Todos são bem-vindos, né? E é com uma grande satisfação, imenso prazer mesmo, que hoje estamos realizando esse ensaio show pela primeira vez na Praça do Artesanato, no centro de Arapiraca. É uma coisa que nós nunca realizamos e já é uma grande festa. E já dá aquele gostinho do São João, né? É verdade, Eduardo. E com esse bate-papo maravilhoso, com esse cara que com certeza é mais um guerreiro aqui no estado de Alagoas, da cultura junina, da nossa cultura popular, a gente vai encerrando o programa de hoje com essa família maravilhosa que é a família junina Renascer do Sertão. Até a próxima semana, com certeza nós vamos estar juntos novamente, porque Deus vai permitir. Tchau, tchau pessoal e aguarde o próximo programa. O Sertão É como uma lua pra ter uma estrela maravilhosa você nasceu Ninguém age com a carinha O céu de zero, É que pra ter um cheiro cheio do carinho O seu amor Tudo bem O seu beijinho Sua Esse carinho, seu amor, tudo o meu É cor, paixão, é boca, flor É só desejo, é só amor É cor, paixão, é boca, flor É só desejo, é só seu amor É só desejo, é só seu amor